Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos aqui de volta na Master Liga E primeiramente eu tenho que explicar uma coisa pra vocês, tá? Como vocês estão vendo ali na tabela, estou em segundo lugar, tá? O baile me passou devido a umas partidas que eu fiz aí Não fiz, não queria fazer em off, né? Mas, mais ou menos fiz aqui gravando, tá? Porque eu gravei, só que vocês sabem que eu tive que formatar o computador Mas aí, infelizmente, não consegui recuperar o arquivo da Master Liga Recuperei tudo que era necessário, mas veio o burrão aqui Não consegui tirar a Master Liga de lá, né? Então, o que aconteceu? Eu empatei aqui essa partida aqui E os caras, o baile me viu que virou, mano É um ponto de diferença E aí o que acontece, cara? Vamos jogar as últimas três rodadas, velho Vai ser as rodadas decisivas, mano De novo, a última rodada vai ser contra o Bayern, cara A gente vai ter que garantir o nosso título contra o Bayern, cara Meu Deus do céu, hein? Então vai ser aquele negócio de novo, hein? Três finais emocionantes, parte dois, né, velho? Caraca, hein? Jesus Então vamos lá, então, cara Jogo agora contra o primeiro rival, né? Rival número dois aí, o Ajax Tá em terceiro já Não tem chance mais de me passar, né? Mas, velho Vamos torcer pro Bayern perder, né? Deixa eu ver aqui o calendário Pra ver contra quem ele vai jogar A Europa League já começou já, ó Interessante Mas tem City, velho? Que isso? Tem City na Europa League Tá, é... Vamos ver o quanto é quem vai jogar agora O Vitesse, hein? Vitesse é pra te ganhar, velho O Vitesse foi me ganhando o vídeo anterior Acabou com a minha vencibilidade, né? Então, vamos lá, cara Vamos torcer pro time todo agora E pra cima, né? Vamos ver, cara Deixa eu chegar aqui, ó Vou botar ele pra frente Deixa eu pegar agora, velho Vamos lá Nossa, ruim tela Por que se... Por que se tá ruim no tempo, sei lá? Droga Tá, vou colocar aqui o... O Marreloco O... O Jogdete Eu vou tomar o Jogdete Eu boto o... O Marreloco aqui Tá, o Loto Vou deixar ali mesmo Um titiarito ali É, acho que é só isso, cara É, só isso Então, vamos lá, cara Já que o Huntelaar não vai jogar A gente precisa do... Do Jogdete aqui, então, né, velho Espero que o Huntelaar esteja bom pra próximo jogo A gente precisa dele bastante Mas vamos lá, velho São três finais emocionantes Valendo título Vamos lá Mano, quem diria que um empate só Poderia deixar a gente na mão, tá ligado A gente já tava praticamente com a taça na mão, cara Só pra você não ganhando Mas a droga do Vitesse Tirou nossa imensibilidade O Bairro de Mundo tava logo na cola, né Por mais que a gente estivesse invencível O Bairro de Mundo tava ali na cola, de qualquer jeito Fica bobeada ali, já era Cristian Eriksen Borja, Sigtosso Esse 3 de ataque de novo, né, velho Sigtosso, Borja e o outro maluco ali Vamos lá, Leonid Bunikov Let's go, mano Pra cima do Ajax, hein O jogo vai no título Importantíssimo Olha só Vai Ah, tá bom, tá bom A gente tava esperto já Boa Ah, que mentira Foi na bola, mano Só foi Ah, já vai Olha só, gente Olha só Olha só, velho Ah, pelo amor de Deus Foi na bola, mano Pô, tô no amarelo É o cara disso, cara Mano, por que todo jogo contra o Ajax tem que ser roubado, mano Porra Ah, ia ser um golaço Mas tá bom Vamos lá, velho Tão chegando E o frio me corrói Ah, o jogo é isso Que que é isso Não começa Pelo amor de Deus, cara Pô, disputa ali de bola Ah, fala sério Os caras são de açúcar, então Não pode gostar, né Certeza Olha só Marca a falta aí, ó Tem vantagem, tu deu, é o maior palhaço Ah, vai se ferrar, mano Vamos lá Vai Olha só, mano Olha só Que caô, mano Pô Ah, não, velho Eu odeio com eles em rola no final, cara Pô, tem tempo, não Ah, dá vermelho logo também, gente Merda Pô Tá raiva, cara Os caras tão errados Ainda fica segurando a bola, mano Pô Vamos parar hoje, não, velho Vou ganhar essa griga Vou ganhar, não Vai ganhar de mim, não Olha lá Isso, pô Desencanta essa merda, velho Pelo amor de Deus Pô, que jogo ruim, mano A droagem danada Vou nem mostrar replay aqui É um sangue quente já Pô, meu Deus do céu Cara Faz já que se eu desejo É um time que eu não desejo Ninguém jogar contra, tá aí, cara Pô, que time chato, velho Olha só Eles tudo querem a favor dele no jogo, tá ligado Hipócrita, mano Olha só Eu quero fazer gol de cabeça É incrível, mano O Jack só fez um gol Um gol de chute em mim Só aí Só um Em três partidas que jogamos Só fez um gol de chute em mim Acho que ele fez Fez cinco gols, né Quatro gols de cabeça Hipócrita Ah, velho Ele chama a falta, cara É incrível, velho Isso Pode dar uma raiva A Jack é um time único, velho Incrível Nunca vi nenhum time assim, cara Cada um rouba de um jeito, né Fazer o quê? Recuo Sai, mano Pô, sempre tem alguém pra disputar Ah, meu Deus do céu, cara Tô cortado, vacilo Isso Que desenchato Pagam no meu pé O que aconteceu? Ganhou uma liga, velho? Não é possível Essa comemoração aí, velho Não entendi, não Essa comemoração É de quem ganhou a liga, velho A gente não é campeão Se não é errado Eu ia falar que a gente é campeão Ah, deve ser Por causa da Champions League Sei lá Mas isso já tá garantido Faz tempo, já Beleza Vai de Munique Pra jogar a noite, né Final de ganhou 5x0 Mano, na moral Que time hipócrita, velho Na moral Pô Ajax, filho da mãe E aí, galera Então De Ajax a Bayern, né Vamos lá pra Alianz Arena agora Vai ser um jogo Insano, velho Ai, meu Deus do céu, cara Noia Melhor jogador deles Um embate entre os líderes da liga Um jogo que não pode perder Tô ciente já Vai decidir o título da liga então, galera Esse jogo Quem ganhar, ganhou, velho Porque se empatar O Bayern vai ganhar o próximo jogo Então nem vai ter como Ai Partiu, então Finalíssima Finalíssima Gostosa Porque se eu ganhar Ah, ontelar tá ruim, velho Ontelar Caraca, hein Aí não, mano Pô, a fã tá ruim, mano Ah, não, cara Ah, meu Deus, velho O que que deram em vocês, velho A gente tá numa final Pô, os caras de maior equilíbrio Pô, tá tudo ruim, velho Pô, passada a defesa do Bayern Precisa de equilíbrio Eu era a Huntelaar e o Junkdet Pelo menos Pô, mas nenhum dos dois, velho Triste, cara Triste Vamos ver como a gente vai se virar assim Mano Será que vai dar? Vamos lá, então Deixa eu te te arito mesmo Nossa, vamos Boi e tem Hummels, cara Eu vou tirar o Hummels de lá, tu vai ver Acho que eu vou tentar comprar eles Pelo menos o Hummels Estádio, velho Estádio lindo, hein Nossa, está É vazio, hein Filma aqui, não É o jogo do título, velho Olá, Luiz Olá, Pedro É também um prazer estar aqui hoje Este é um jogo tem tudo para ser diferente E agora uma pequena visão por parte do Luiz Pretais Lobo Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas vão encaixar Mostra numa grande total etapa, Camerica Aqui o Noia Ah, o Noia não está jogando não Como não mostrou o Vambuco, mano Aqui não está mesmo a Farfane Foi o melhor jogador da partida Ah, vamos lá Jogar na Alianza Arena é a pior coisa que tem Meu Deus, cara, tem Farfane e Rontelar Boa E os Tardes, nossa, monstro, hein O Noia também é um monstro que pegou Não O maior erro é esse, cara Deu um sorte conseguindo que velocidade para chegar nele Que golaço, velho Putz, merda, hein Nossa, que erro, cara Ah, você não teve nenhum comparável, golaço dele, hein Não esperava Caraca Fala lá, 1x0, Bayern Inseguro? Da mãe Palma, isso Pega o Barnetta Nossa O gol mais importante do Barnetta, velho Que foi o primeiro gol dele Caraca, moleque Aí sim Nossa, galera Primeiro gol do Barnetta, hein Gol mais importante Vai ser o gol mais importante da vida dele Agora eu não vou tirar de mais, não Caraca Valeu, Barnetta Tá certo Ficou de rebote, mas tá lá na hora certa Tá lá, velho 1x1 pra nós Pra nós Eita 1x1 Empatado Boa Passei do melhor zagueiro do mundo Pegou É, titiarito, mano Boa Ai, ai Caraca, hein, velho Jogo tenso, mano Gol de rebote Gol de rebote, mas vai, mano Gol é gol A gente precisa desse título, cara Vou perder pro Bayern de novo, não Caraca, mano Aí sim O jogo é assim que eu gosto Difícil, mas não é roubado Ali, ó Vai ultimamente ele tá jogando de boa Nada roubado É tensa as partidas, até Mas tem nada roubado aqui, velho Acho que é da hora Tá lá, titiarito, 2x1 Por enquanto Nossa, olha isso, velho Eles jogam muito diferente, velho É tu mesmo, Barneto Ó, Matuid Mas tá bom Foi muito pra cima Nossa, ele cabeceou pra cima, na verdade Isso, isso Acabou, galera Primeiro tempo já foi É... A gente tá jogando bem até, né Mas tem que fazer mais um, cara Fazer dois gols de diferença, cara É essencial, tá ligado Por mais que a gente esteja ganhando É essencial, velho Fazer dois gols A gente vai conseguir, vamos lá Titiarito, Barneta, boa A dupla reserva tá funcionando bem, velho Vamos lá Ah, não, cara Logo aqui, cara Logo aqui Essa falta Isso, mano Ah, vou ter que tirar alguém, cara Tá dando no mais, não Vou botar o Hogan, não Vou botar o Pasquale E aí, só Por enquanto Esse cara parece que tá cansado, cara O Shida Mano, o Shida tá muito nervoso, velho Sério mesmo, parece que ele tá nervoso Ele tá errando o passe Ele tá... Ele tá errando o domínio, mano Se isso no Play 2 tem isso, não, mas Pô, parece que ele tá atacando Ele tá nem no bolso, velho Ele tá desarmando bem, mas ele não tá recebendo a bola Boa E gatinho, você tava lá no canto já, mano Nói, filho da mãe Olha só Beleza, mano Machuquei o mais chatinho do time Cabeça de rolon Como diz o The Game Ah, Matuidi de novo Nossa, ele passou o vambuito, hein Nossa Boa, Hooks Na bola, molecaço, hein Pô, dá não Os caras são muito chatos Vai fazer um gol de diferença no Bayern Ganhando só Boa, mano Isso aí Bagulho, eu não deixaria de passar só, mano Na moral, não deixa, cara Não deixa Olha só Ah não, cara É muito roubado Pô, pelo amor de Deus, cara No finalzinho, cara A bola passou por todo mundo, cara Como é possível isso, velho Pô, foi só falar que o jogo contra o Bayern não é roubado Os caras vão lá e roubam, cara Pô, pelo amor de Deus, cara Não existe nenhum time que joga justo nesse jogo Não existe, é sério isso Olha só Caraca Caraca Caraca, tá dando vontade de rir já desse jogo, tá ligado É, eu vou falar rir, mas não vou falar outra coisa, tá ligado Comenta aí, galera Vocês acham que o meu jogo foi bastante roubado, cara Mano, não é choro, cara Não tem como, cara Os caras estão me evitando a partida inteira Pô, vai lá e faz gol no finalzinho, cara Só pra me iludir, achando que eu ganhei o título já Pô, pelo amor de Deus Ó, Huntela ruim, Farfan ruim Os dois melhores jogadores do time Tocam com a setinha ruim, cara Como isso pode acontecer na rodada final Pô, pelo amor de Deus, cara Eu não aguento, na moral, cara Eu não admito uma coisa dessa, não, velho Ó, o bagulho começou aqui, ó Quando a gente perdeu pro VTS Eu achei já estranho que a gente perdeu pro VTS Caraca, velho Mano, como é que a gente tá com 78 pontos, cara Ah, não, ah, tá A gente, já tô achando que eu perdi Bom, vamos torcer pra uma coisa impossível Que é o Bayern perder agora Pode ser um time fraquinho, quer ver Ó, doente, cara Acabou, acabou a liga pra gente já Só um milagre, mano Eu acredito em milagre, vocês acreditam? Eu acredito em milagre Mas é muito difícil mesmo, né Mas Vamos ver se o milagre pode ajudar a gente Mano Pô, foi a final mais roubada de todas, cara Pô 89 minutos, cara Nem é possível isso, cara Bom, provavelmente Se o Bayern não tiver jogando agora Quando tiver terminado o primeiro tempo Ele já vai ter jogado, né Porque já estamos à noite, já Eu não sei se é igual na vida real, né Que todos os times jogam na mesma hora Na última rodada, né Em questão também, no caso do título Bom, vamos ver, cara Vamos ver Caso o Bayern Tenha terminado o seu jogo É É valhável pra ver no segundo tempo No intervalo, no segundo tempo Mas vamos lá, cara Que isso, hein Cangas louco Lux, Lux Sei lá, não sei o nome dele Ah, que mentira, velho Estou no canto, gente Mas não adianta nada Se o Bayern não estiver perdendo Vou comemorar com o novo resultado Bom, galera Intervalo agora, tá Vamos ver se o Bayern está jogando agora Ah, mano Por favor Se tiver ganho Mano que ele esteja perdendo, tá Ah, está ganhando de 1 a 0, mano Por favor Twain, te empata esse jogo, cara Te peço, mano Te peço Por favor Empata esse jogo, cara Empata esse jogo Por favor, cara Vira, tá no fai, mano Mas não deixa que vai ganhar Por favor, mano Te peço Eu vou fazer a minha parte, cara Afasta a parte, né, moral Te dou uns 2 milhões, né E sem querer, cara Sem querer, Júlio Na moral, se puder Se puder se dar a propina Tá ligado Aí eu dava, mano Sei lá Só para o time ganhar Eu pagava o Twain Nossa, olha isso, velho Que chutaço do Neustadio Neustadio está brabo Está fim de jogo Olha só, cara A bola passa perto Ela não entra no gol, cara Boa É, mas é louco de novo, cara Boa, mano Eu só não coloquei Mas é louco No vídeo anterior Porque No jogo anterior Contra o Baia Porque ele é mais de velocidade Ele não é mais de Passar Dos atacantes Não tem equilíbrio bom, né Mas Tá aí 2x0 para nós, velho Eu estou pensando no Twain Cara, vamos lá Twain Ganha isso, cara Pelo amor de Deus Hat-trick Boa, moleque Caraca Olha aquela mãozinha preta, velho Bota a mãozinha preta A mãozinha preta quer dizer que o Baia está perdendo Vamos lá, velho Meu Deus, velho Que tenso, hein 12 minutos só, cara É Vou substituir ninguém Não tem ninguém para colocar Vamos lá, vamos lá Mais um Mais um Caraca, na trave O moleque está imparável hoje, velho Mas é louco, insano, hein Nossa Se faz isso Eu ia chamar de Lewandowski, já Quem te deu referência, hein Mas é louco Eu sou liso, moleque Afiado, mais louco É, galera Infelizmente não fomos campeões A fazer o quê, né Tá bom Bom, o Baia de Muit ganhou Dele lá Do doente, né Viu que os jogadores ali Ficam uma expressão meio triste Dá pra ver Porque quando os jogadores assim Estão coçando na cara É porque Só Quem perde, né Está lá Baia ganhou 2x0 E leva a taça E a vontade de chorar Pô Pensava que o título já estava na mão Já, cara Por que o filme Por que, cara Porque eu evitasse Pra me ganhar, mano Se eu evitasse e me ganhasse Não tinha nem problema Pra estar com o Baia ali, velho Sei que tem o final da Copa Agora, mas Não adianta, cara Não adianta E aí, galera Bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito, cara É Eu vou postar Eu vou fazer mais um vídeo aqui Da Master League, tá E eu vou postar amanhã Às 3 horas Também pra compensar O episódio que eu não tive na segunda, tá É, mas comenta aí Não deixe de comentar aí O que vocês acharam E Nossa, velho Eu tô vendo aqui 31ª rodada Já acabou Ah, mano Não acredito nisso, hein Eu achando ali Que eram as últimas rodadas, cara Caraca Dei sorte, velho Por enquanto Eu dei sorte, tá Ah, então Bom, galera Então é isso aí Eu tô ficando por aqui E temos Muita esperança, velho Caraca Eu tô viajando aqui Bom, agora eu tenho isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito E até a próxima Fui Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau